Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Marília Mendonça, sem dúvida um dos maiores fenômenos da MPB dos últimos anos E quem entende tudo disso é ele, o apresentador da Band FM, Robson Ramos Que vai me acompanhar nessa próxima hora aqui no estúdio Robson, primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco Oi Ellen, bom dia pra você, obrigado pelo convite É um prazer também, apesar do momento triste pra gente aqui Que trabalha com música também e vai falar um pouco da Marília Mendonça Enfim, do que aconteceu com ela e do que ela deixa pra nós Robson, pois é, e aí eu queria que você ajudasse a gente aqui a traduzir um pouco pro público da Band News FM Quem era a Marília Mendonça? Porque é claro, muita gente conhecia o nome dela Acho que acredito que é difícil um brasileiro que não conhecia o nome da Marília Mendonça Ou alguma música dela Mas nem todo mundo é fã do sertanejo, do feminejo, nem todo mundo entende esse movimento Aliás, tem ouvinte que diz aqui Ah, mas pô, mas por quê? Por que tudo isso? Me ajuda a dar a dimensão dela Hoje, por exemplo, na Band FM, né? Que é a nossa grande potência A rádio de grande audiência De música popular brasileira de verdade Ela representa o que do que toca na Band FM? Essa pergunta é boa de responder porque ela representa, ela hoje é a principal artista da programação da Band FM A principal, não a principal mulher, é a principal artista Como é uma rádio de programação popular Onde 90% da programação é de música nacional E por ser música nacional popular Grande parte do que toca hoje vem exatamente desse segmento O principal nome desse segmento já há alguns anos é o nome da Marília Mendonça Então, essa é uma boa forma de responder, né? Ela é a principal artista que toca na programação da Band FM Gente, não tá falando de principal mulher, não tá segmentando do Jardim Não, 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 a principal artista Ela é a que tá no topo de todos eles Exatamente por causa do que ela construiu ao longo desses últimos anos E assim, tem uma coisa que você falou aí no começo Você usou a frase Todo mundo conhece a Marília Mendonça mesmo que não ouça Isso aí dá a dimensão do que é a Marília Mendonça Se você não gosta do segmento, não ouve Mas sabe quem é E conhece até um pedacinho de uma ou outra música Isso dá uma boa dimensão do que ela é Ela salta dentro de dentro desse grupo Dessa bolha Dessa bolha da qual ela faz parte E atinge outros públicos Outros ambientes da música brasileira também, né? Acho que dá uma ideia do que ela foi capaz de fazer Em pouco tempo, esse é o detalhe Anos atrás eu assisti um filme maravilhoso da Ana Ripper Chamado Vou Rifar Meu Coração Vou Rifar Meu Coração É uma música de Lindomar Castilho Um dos grandes cantores que a gente tem também na nossa MPB Então foi usada como título do filme Mas é um filme documentário E ele mostra o quanto a música que a gente considera brega Conversa e fala, sobretudo, da cultura do brasileiro O quanto essa música fala sobre quem nós somos Ciumentos, vingativos, possessivos Exato O sertanejo entra um pouco Entra bastante, eu acho, nesse universo Me conta um pouco disso, Robson Você no dia a dia, trabalhando na Band FM Tocando essas músicas e conversando com os ouvintes O quanto você consegue enxergar Essa música refletindo nós, brasileiros Nossa, totalmente, porque essa é a principal conexão Dessa música feita pela Marília e por outros artistas com esse público E um detalhe, essa música, ela é chamada de sertaneja hoje Por causa da origem Mas não por causa da configuração musical Ela é muito mais uma música parecida com os trabalhos que foram feitos Nos anos 70, que você citou Por estes cantores chamados de brega Do que pelo sertanejo, o sertanejo mesmo Tem muita gente que levanta até essa dúvida Ajuda a explicar Aquela música da dupla, caipira, não sei o que lá É e não É também por causa da origem Essas pessoas são de lá Elas são da roça, do sítio, da fazenda, da cidade do interior Boa parte desses artistas é ali do centro-oeste do Brasil Então eles viveram assim Eles nasceram Conheceram música assim Tiveram contato com música assim E cantam esses sentimentos nacionais Porque eles convivem diretamente com pessoas Que passam exatamente por estes problemas E tem uma veia musical que nasce exatamente Desse tipo de comunicação Mais próxima Mais cotidiana Com o brasileiro médio Que é o que foi citado aí pelo Lindomar Pelo Lindomar não, pelo filme Pelo filme, exatamente Eu, enfim, sempre acompanho Volta e meia, acompanho A gente tem outras rádios de música popular aqui no nosso grupo Tem a Nativa E aí também vem as cartas dos ouvintes As histórias que esses ouvintes contam E elas são São muito parecidas Tem gente que pergunta Vocês inventam as histórias? Não, as histórias xingam E elas são assim E elas são essas músicas Elas refletem essas músicas todas Exatamente E esses artistas Eles têm esse mérito De conseguir entender Porque muitos deles Até passam ou passaram por isso E colocam isso em música O compromisso deles é só O retrato desse cotidiano Então eu acho que a conexão Acaba sendo direta Exatamente por causa disso O Robson Ramos Você consegue contar pra gente Um pouquinho da trajetória da Marília Eu vi há pouco O nosso colega Marcos Figueiredo Que também trabalha aqui no grupo Postou uma foto dele com ela Anos atrás Em que ela estava começando A carreira dela Fazendo um show no Rio Grande do Norte Mas assim Que ela ia ser Ela ia abrir o palco Pra um show Na verdade Ela não era a atração principal Daquele show Como é que é um pouco A história dela Conta pra gente A Marília é uma pessoa Que gostava de cantar Desde criança Mas não sabia Se ia ser cantora Ela tinha vontade de ser Mas não sabia se ia conseguir ser Quando ela começa a entrar Na adolescência A mãe Que foi sempre A grande companheira dela Sugeriu que ela apostasse nisso E ela começou a trabalhar Em palcos pequenos Bares, festas Eventos ali na cidade Mas isso com 12, 13 anos de idade E ela passou também A escrever música Então esse contato Que ela tem com esses artistas Por exemplo Dos quais ela abriu o show Vem daí Ela era a primeira compositora Era uma compositora muito constante Que escrevia muito Talvez não com tanto talento Passou a gerar uma nota Falando que só no nome dela Tem mais de 300 composições Exatamente Mais de 300 composições Mas só que você tem que pensar Que isso começou Ali por 2006, 2007 A gente tá falando De um tempo que não é tão distante A gente tem uma sonora dela Com 12 anos de idade Quando ela começou a compor Compor muito jovem Falando sobre isso Vamos ouvir? Vamos ouvir Minha carreira Como compositora com 12 anos de idade Que eu comecei compondo Com 15 anos A minha primeira música Foi gravada E eu acho que a partir desse momento Foi eu que me colocou No mercado da música Sertanejo de verdade Foi um divisor de águas Na minha vida Quando o Henrique Juliano Gravou Eles gravaram Quatro músicas minhas E o mercado começou A se interessar Por quem era Marília Mendonça Quando foi com 18 anos A gente gravou o primeiro EP Já tava com uma carreira Graças a Deus Consolidada Como compositora Então o mercado Esperou muito Por esse CD Por esse primeiro DVD E aí Depois daí Foi só sucesso Graças a Deus E esses fãs maravilhosos Então ela mesmo Narrando aqui Como é que é Esse começo de carreira dela Esse sonho Que ela sempre teve Mas não sabia exatamente Se ia seguir Ela queria estar De um jeito ligado A música Então ela queria estar Cantando E se não desse cantando Ela era escrevendo Tem história Do empresário Delovander Que foi empresário Sempre Até agora E ele conta Que ele teve que lapidá-la Porque ela batia Na porta do escritório dele Lá com letras de música Pra ele aproveitar Com os artistas E no começo Muito novinha Ele ficava naquela dúvida Mas ele deu uma chance Não, fica aqui Eu vou pagar você Pra você trabalhar Pra mim aqui E criando E ao mesmo tempo Ele ia ajudando Ia incentivando Ia ajudando ela A melhorar um pouco A qualidade Do que ela tava escrevendo Ali, né E aí ela passou Realmente a fornecer Material pra vários artistas Alguns que fazem Muito sucesso Nesse segmento também É, aí em 2015 Foi onde eu conheci ela Por exemplo Foi o ano que ela estourou Então, é Que aí teve aquele DVD Ao vivo Que ela cantou A tal da música Que virou o hit Que era Infiel Infiel Infiel, né Eu acho que foi Enfim É uma das músicas Até hoje Mais cantadas dela Até hoje Eu acho que até hoje Se não me engano É a música mais executada Dela até hoje E aí ela ganhou o título Da rainha da sofrência O que é a sofrência, Robson? A sofrência é uma invenção nossa Aqui no Brasil Seria sofreguidão, né Mas é A música Que fala exatamente Desses amores Que terminam Que são Amores com história triste No final A pessoa que sofre Por amor Porque foi abandonada Enfim E alguns cantores Eles meio que se especializaram Quase que só nisso Então quando a pessoa No caso Como a Marília Tem Veia pra fazer músicas assim Ela acabou virando Num momento em que esse Que esse Que essa denominação pegou, né Que foi exatamente aí Por volta de 2015 Era uma música muito feita por homens, né O homem sofredor Que foi abandonado pela mulher Ela como mulher apareceu Só contar o outro lado, né O lado do que a gente vive Do que as mulheres vivem Ela foi chamada de rainha Porque ela era quem Despontava aí Falando das agruras românticas Amorosas das mulheres Acho que eu tenho um trechinho Desse DVD Pra gente ouvir aqui Vamos lá Vamos ver Ah Deu uma parada aqui na máquina Mas a gente consegue achar por aqui A parte em que ela fala Aqui nesse DVD Daqui a pouquinho A gente consegue colocar por aqui Então A fala dela Daqui a pouquinho a gente coloca Ô Robson Oi A gente tem a Marília Conversando com um ouvinte Por aqui Tem Temos Temos ela conversando com um ouvinte Que história é essa? Isso foi ontem Antes do acidente Ela fez A Marília tava fazendo um trabalho Com as outras duas grandes amigas dela Que são a Mayara e a Maraísa As irmãs que fazem a dupla Elas três juntas Criaram um Um conjunto Um grupo chamado de As Patroas Não tem esse nome oficialmente Era um apelido Que elas ganharam Porque tem uma música Inclusive da Mayara e Maraísa Né? Exato Das Patroas É Chamadas de As Patroas Porque tem a música E porque tem essa imagem De serem as mulheres poderosas E tal E Elas estão fazendo um trabalho Oficial Desta vez Estavam fazendo uma turnê Que tava começando A girar o Brasil E ontem Foi lançada uma música nova Desse projeto Chamada Fan Club Então por causa do nome da música A Marília Diz que era pra que Membros dos Fan Clubes Mandassem números de telefone pra ela Aleatoriamente Ela ia Escolher números Ia ligar pras pessoas Pra perguntar se ela já tinha ouvido a música E o que que acharam Enfim E ela ligou pra uma dessas pessoas A gente tem aí o áudio Oi Oi, tudo bem? Tudo Com quem eu falo? Com a Alexandra Oi, Alexandra Tudo bem? Você sabe quem tá falando? Não sei não É a Marília, Alexandra Tudo bem? Vamo, Marília Mãe dança É a mesma Ai, que briga, pô Meu amor Eu tô te ligando Pra saber se você já assistiu O vídeo de Fan Club Você assistiu? Assisti Você gostou? Lançou agora Lançou agora Corre lá pra assistir Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome Nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Eu gosto dessa música É Ausência E tem uma coisa É interessante Porque tem a pegada feminista Mas tem umas pegadas mais pop Essa é bem pop Aliás, essa é a música que eu mais gosto É coisa de momento do artista Falar, deixa eu fazer uma coisa um pouco diferente aqui E ela fez umas três músicas assim Num trabalho anterior E essa é uma música bem bonita também Você ouviu aí, né? Essa fala de ontem ficou marcada Porque foi antes do voo Depois ela conseguiu falar ainda com mais três pessoas Houve duas pessoas pra quem ela ligou e não conseguiu Depois voou em direção a Caratinga Infelizmente não chegou E na volta Caso tivesse tudo dado certo Aliás, na chegada lá Ela disse que ia fazer mais três ligações Para as pessoas E infelizmente acabou não fazendo Mas é um dado de ontem Uma marca importante de ontem Porque era um dia importante pra ela Para as outras duas meninas também E enfim Eram dias bem tranquilos Ontem, anteontem Foi aniversário da mãe dela Então ela estava bem de espírito Enfim, disposta a fazer esse tipo de coisa Mas aí A vida tem o seu imponderável, né? Robson, tem uma música aqui Que está na nossa pasta Você me pediu Eu queria que você explicasse por quê Flor e Beija-Flor Vou explicar por quê Essa música tem um detalhe interessante Se você puder já colocar Essa música é da dupla Henrique e Juliano Que são grandes amigos da Marília E foram os primeiros grandes amigos Que ela fez aí nesse mundo do sertanejo Pra valer E a letra dela É uma letra bem bonita E é a primeira vez que ela aparece cantando Ela até então não havia cantado Isso foi num show E aí ela foi convidada pra participar Da música Fazer o popular feat, né? Que a gente fala Foi a primeira vez que ela cantou Que a música Que a voz dela aparece numa música Já vai entrar Tá perto de entrar Até então ela era uma compositora Era só uma compositora E fazia Essas eventualidades aí De aparecer Fazer abertura de show Pra amigos Ou pra artistas próximos Aliás, ela abriu o show Pra Chinatuan Pra Chinatuan Em Barretos É Tem uma fala Uma conversa aí Do Paulo Gomes Que é Nosso companheiro lá da Band FM Faz o programa comigo lá De segunda a sexta À seis e meia E ele foi deslocado Pra um dos eventos lá em Barretos Pra festa do peão O ano eu não vou lembrar agora Acho que foi 2016 E aí os dois conversaram Antes Que era a primeira vez Que ela estava em Barretos? Será? Não sei Essa já foi a segunda Essa já foi a segunda Essa já foi a segunda Tá Teve uma outra vez A gente também tem o áudio Da primeira vez Dela falando da importância De estar lá É importante destacar Que para os artistas Deste segmento Estar na festa de Barretos É um marco importante Na carreira Deixa eu só pegar aqui O terecho que ela entra Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor Ai que saudade Ai que saudade De um beija-flor Que me beijou depois Vou pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Só um detalhe Essa não é a gravação, tá? Ah, do primeiro show Do primeiro show Essa aí ela já participou com eles Em outros shows Mas é fácil Procurar na internet Você vai achar a gravação Original de Flor e Beija-Flor Que é a letra dela A música é da dupla Henrique Juliana Ela participa da música Vamos ouvir lá A conversa do Paulo Gomes Com a Marília Mendonça Em Barretos Antes da abertura Do show da Xanai Atuém Mas eu falei Do povo ter chamado a Marília Mendonça E de saber que o pessoal Botar a mulher no lugar dela E botar a mulher no lugar dela Mas pisar na bola De jeito nenhum Traição Ouvinte do Band Coruja Que é o primeiro lugar de audiência Amarília Mendonça O pessoal tá esperando o seu show Nós vamos mostrar da Band FM Pode deixar que vai ter muito alô Pra Band FM Muito obrigada pelo carinho E a todos os ouvintes da Band FM Fica ligadinho Que daqui a pouco Começa o show da Marília Mendonça No Barretão 2016 Tá certo Vamos encerrar E manda um alô pro Wilson O Wilson que é o careca mais feio do Brasil Ele tá te ouvindo aí Pode falar aí O Wilson, meu querido Eu tenho certeza que não é isso Que ele tá dizendo Beijo da Marília Mendonça Pra você, querido E toca a nós bastante aí, viu Conversinha boa Sempre animada Sempre pra cima Sempre animada, né Sempre pra cima Ela tinha essa característica Apesar da música ser um pouco triste Mas ela fazia isso sempre sorrindo Porque na verdade Era uma grande tiração de sarro, né É, bom A música da Marília Mendonça Era sempre uma grande tiração de sarro Da tristeza provocada pelo amor infeliz Olha só Onde é que eu fui agora A gente vai fazer agora Um espaço local Para as notícias da sua cidade Em instantes a gente volta Com a cobertura especial Sobre a morte da cantora Marília Mendonça Já que falávamos Do primeiro grande hit dela Aqui segue E agora será que aguenta a barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Usei as malas lá fora E ele ainda saiu chorando Essa competição por amor Só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E ele infiel Eu quero ver você morar Num hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição São oito horas e vinte e sete minutos Tem sol, Robson? Você que está pra frente lá da nossa rua Tem sol agora na rua ou não? Aqui a gente tem que ficar virando pra ver Tem sol, tá bonito Eu estou até animado a olhar ali Porque eu sempre fico preocupado na hora de sair dali Se está chovendo, se está frio Hoje não Ó, vinte e um graus em média Na cidade de São Paulo Vamos a pelo menos vinte e nove Eu gosto, você gosta de vinte e nove graus? Na verdade eu acho vinte mais civilizado Mas eu prefiro temperaturas mais amenas Mas gosto do sol Eu tenho um amigo que diz uma coisa Eu concordo muito com ele Ele fala assim O tempo e a temperatura Deviam ser sempre a mesma coisa Com a mínima de treze E a máxima de vinte e sete Tá bom Oscilando ali no vinte e vinte e um Na hora mais amena, entendeu? Sempre, inverno Ficaria agradável Ficaria agradável Exatamente Tá certo Mas hoje vai ser um sábado Como a gente diz no jargão radiofônico Aproveitável É aproveitável Aproveitável Porque tem o sol Robson, tem muito ouvinte adorando ter você aqui conosco Sabia? Muito ouvinte te mandando um bom abraço Dizendo que está curtindo o plantão Que está gostando ter o Robson por aqui Mesmo que estejamos falando aqui de um assunto que é triste Mas muita gente está adorando ter o Robson Ramos aqui na nossa companhia Muito obrigado Muito obrigado, gente Obrigado mesmo Pode mandar seu recado no 11-999-59200 Ou falar conosco lá na nossa página do YouTube Porque hoje estamos com imagens também Nossa transmissão também está ao vivo pelo YouTube Aliás, me disseram isso Que eu sei que de sábado não costuma ter Para você se maquiar É, para poder se maquiar Mas está bonitinho Não, está apresentável Está apresentável Muito obrigada, Robson Ramos Que vai seguir nos fazendo companhia E daqui a pouco vou falar do caminho também Ah, já, já Não esqueci a minha outra atividade Está aqui, tá? Então tá, já, já Quanto mais a gente se abre para o futuro Mais ele acontece E é para te ajudar a fazer ele acontecer Que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido E assessoria de investimentos Para quem quer planejar o futuro Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes Para quem quer aproveitar a vida Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app Bradesco, abra-se para o futuro Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italaque Quanto mais a gente se abre para o futuro Mais ele acontece E é para te ajudar a fazer ele acontecer Que o Bradesco oferece soluções como atendimento em horário estendido E assessoria de investimentos Para quem quer planejar o futuro Além de experiências e descontos em lojas e restaurantes Para quem quer aproveitar a vida Bora nessa com o Bradesco? Abra sua conta grátis pelo app Bradesco, abra-se para o futuro Quer uma faculdade de excelência Seu caminho Ah, com ele Porque eu fico aqui olhando esse mapa E eu me perco toda Eu fico, meu Deus, para onde é que está ainda esse sentido Esse outro Minha memória geográfica não é das melhores Mas você... Ah, eu tenho obrigação, né? É, você entende do assunto Vai lá Eu vou ter obrigação Eu vou falar da Castelo Branco Porque teve um acidente mais cedo lá, Helen Ali na altura da passagem pelo quilômetro 14 Na região de Osasco Até já melhorou agora Mas ficou um reflexozinho na entrada ali Para quem está chegando a São Paulo agora E vai pegar o Cebolão No sentido do interior Tem uma parada agora na altura do quilômetro 25 É ali na passagem pela polícia rodoviária No caminho para o interior É normal porque a polícia rodoviária faz fiscalizações ali E aí o pessoal acaba diminuindo mesmo a velocidade Como o movimento ainda é pequeno O trânsito lento ali A faixa do trânsito lento não é tão grande Mas se você vai fazer esse caminho Normalmente utilizado para São Roque, Tu, Sorocaba Pode sair mais cedo Porque a tendência é aumentar essa fila ali E a passagem pelo pedágio lá do 30 Também tem boas condições agora Vai bem o caminho lá pela rodovia Castelo Branco Vem para o esquenta Golden Friday da Fast Shop Compre o Smart TV Samsung De 6.999 por 4.299 Em 10 vezes sem juros Baixe o app Fast Shop Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque A marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italaque A Sabesp apresenta Toques para economizar água Abrir, usou, fechou Primeiro, toca aqui comigo E feche a torneira quando não estiver usando Tome banhos curtos E feche o chuveiro ao se ensabuar Abrir, usou, fechou Anote este toque Use vassouras e não use mangueiras Feche a torneira ao lavar as mãos Escovar os dentes Ou fazer a barba Vivemos um período de poucas chuvas Torneira Abrir, usou, fechou Sabesp, governo de São Paulo Trabalho e respeito por você Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque A marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italaque Seu Caminho Mais do trânsito, Robson Ramos Aqui, cara, cara, que coisa Agora eu falei de estradas Vou falar da cidade A cidade tem lá seus probleminhas também Avenida dos Bandeirantes Já está carregada ali Para quem vem no sentido Da Marginal do Pinheiros No trecho inicial Ali entre o viaduto de Abaquara E a Avenida Miruna Fazem muito trabalho de manutenção E limpeza por ali Por isso sempre tem essa lentidão do sábado Depois a condição melhora bem Até a chegada ao final Quem vai no sentido da Imigrantes Agora pela Bandeirantes Vai fazendo um caminho tranquilo Sem problema Na bela manhã de sábado Sabe que horas são? Hora de beber um vinho Por que não? Afinal, o vinho combina com qualquer hora Porque vinho pode tudo E tudo pede vinho Uma campanha Vinho Brasileiro Aprecie com moderação Deixa eu trocar a nossa trilhazinha por aqui Porque São Sebastião No litoral norte paulista Terá oito pontos de queima de fogos Na areia neste Réveillon No ano passado A celebração na praia foi cancelada Por causa da pandemia do coronavírus Entrevista que a Band News FM O prefeito Felipe Augusto Disse que nesse verão Não haverá mega shows E que nenhuma festa embalada Foi autorizada até aqui Nós vamos realizar a queima de fogos Em oito pontos diferentes do nosso município Para começar pela região que faz divisa Com Carabatatuba Permeando outros pontos Como o centro Quaicaba Prefeitos e governadores É melhor para morar Então ainda que tivemos 171 óbitos Sempre registrar o nosso respeito As famílias inlutadas Mas nós conseguimos preservar muitas vidas Nós estamos neste momento com zero pessoas internadas São números que indicam Uma retomada da normalidade Hoje São Sebastião não tem mais restrições Por causa da pandemia Mas o uso de máscaras segue obrigatório O município já retomou o calendário de eventos Para receber turistas Neste final de semana Realiza o Festival Italiano Lá em São Sebastião Robson, tem ouvinte que está mandando mensagem Para você por aqui É, tem ouvinte aqui Mandando recados para você Dizendo, muito bom Estou ouvindo o Robson Ramos Agora aqui na Band News FM Gostei Eu falo assim Eu acho legal quando fala que gostou O problema é quando fala Nossa, mas está enchendo a paciência Não, a gente está aqui, bonitinho É, e aí o Marcos Antunes disse Gostei de ouvir o Robson Ramos falando de outros assuntos Porque ele é nosso ouvinte É, aqui normalmente é só trânsito É trânsito E meu outro lado profissional aqui dentro do grupo É musical, é entretenimento na Band FM Então a gente fala um pouquinho desse assunto também Robson Ramos no ar agora Surpreendente, ótimo, viu Gostei bastante Gostei da dupla Alexandre Lopes de Campinas Vamos formar uma dupla então Já que dupla está na moda Gostei, gostei É isso, ó Vamos lá Deixa eu ver aqui Se tem mais mensagens por aqui O dia é triste Mas eu gostei de ouvir essa dupla aqui Trazendo informações Aí tem a figura do Robson Ramos aqui Só conhecia por vossa Agora estou vendo você por vídeo É isso, Júnior de Bragança Paulista Alô, Júnior Temos com vídeo também, tá? Nossa transmissão hoje Como é uma transmissão aqui excepcional Um dia de cobertura excepcional A gente está com transmissão também No nosso canal do YouTube Então você pode conferir o rostinho do Robson Ramos Por lá também Dá um oi pra gente aqui Dá um oi, é Que voz bonita do Robson Ramos Olha, está dizendo aqui o meu ouvinte Concordo, muito bonita Nelly, espero que seja Nelly Não sei se é Nelly ou Nelly Nelly Manprim de Guarulhos Também está por aqui Já conheci o Robson muito Está indo muito bem Parabéns Obrigado, Nelly Ou Nelly É, não sei se é Nelly ou Nelly Mas enfim, espero ter colocado direitinho aqui Os nomes dos nossos ouvintes Que estão participando Você pode mandar para cá Sua informação no 11 999 59 200 11 999 59 200 Se quiser conversar conosco Lá no nosso chat do YouTube Também estamos por lá Você pode conversar conosco A gente a medida do possível Vai respondendo, conversando Estamos olhando também As suas informações por lá Robson, fui dar uma olhada aqui Ali onde você falou do acidente Da Castelo Tem reflexo na marginal Desse acidente Está tudo vermelhinho por ali Está vermelhinho por ali Para entrar, né É Motorista que sai ali Para poder entrar Para Castelo, enfim E na marginal do Tietê Tem outro Tem uma ocorrência Seguindo falta de detalhes Viu, Helen Eita, então Apareceu para mim É na altura da Bandeirantes Aqui, ó Então daqui a pouco No nosso próximo local Você já vai falar sobre isso também Já vou tentar descobrir os detalhes Claro, falo Com certeza Tá certo, então Agora 8 horas e 39 minutos Atenção Rede Em 20 minutos Você ouviu as notícias Mais importantes do momento Oferecimento Bradesco Abra sua conta grátis pelo app Oi, João Opa, tudo bem? Vi que você instalou um alarme Na sua casa Ah, houve roubos Aqui na região E agora com a Veri Sur Estou bem mais tranquilo Sabe que eu também Pensei nisso Não pense mais Liga pra eles Vale a pena Tem razão Eu vou ligar Faz bem Tchau, tchau Alarmes monitorados Veri Suri Proteção para sua residência e negócio Instale hoje mesmo Ligue 0300 5050 280 Ou acesse verissuri.com.br Empreendedor Os boletos estão vencendo E a grana ainda não entrou Então você precisa começar a usar o Asas Onde você consegue antecipar o recebimento de cobranças das suas vendas Tornando o seu fluxo de caixa mais dinâmico e previsível Facilite a gestão financeira do seu negócio Acesse www.asaas.com Ou baixe o app no seu celular Asas Receber de seus clientes nunca foi tão fácil Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac Nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Oferecimento Italac A marca de lácteos mais comprada do Brasil Italac, lá em casa tem E Asas Receber de seus clientes nunca foi tão fácil Faltam agora 19 minutos para as 9 da manhã Atualização da tragédia que matou a cantora Marília Mendonça Chegando agora com a reportagem da Band News FM Em Belo Horizonte Ana Luíza Bon Giovanni Três dos corpos das vítimas do acidente de ontem Em Caratinga, aqui no interior de Minas Gerais Seguem neste momento com destino à cidade de Goiânia Segundo a Polícia Civil, esses corpos estão sendo escoltados Tinham sido liberados durante a madrugada pelo IML Todos os trâmites para a liberação dos outros dois corpos Do piloto e do copiloto estão sendo realizados Em relação ao apoio à CENIPA A Polícia Civil diz que está no local do acidente Desde as primeiras horas da manhã Para auxiliar na investigação que apura as causas E circunstâncias desse acidente ocorrido ontem A cantora Roberta Miranda já está em casa Depois de receber alta do Hospital Albert Einstein Na Zona Sul de São Paulo A artista passou mal ontem ao saber da morte Da amiga Marília Mendonça Em um acidente aéreo em Minas Gerais Roberta Miranda, de 65 anos, deixou o Hospital Albert Einstein Por volta da meia-noite Informação foi confirmada agora há pouco Pela reportagem da Rádio Band News FM A assessoria dela disse que a cantora teve um pico de pressão alta Quando soube da morte de Marília Mendonça E a banda Os Barões da Pisadinha Cancelou dois shows que fariam na capital paulista Depois de saberem da morte da cantora Marília Mendonça As apresentações seriam no Centro de Tradições Nordestinas E no Clube Atlético Juventus Pelas redes sociais Os vocalistas dos Barões da Pisadinha Rodrigo e Felipe Pediram desculpas ao público Mas disseram não ter condições de se apresentar Oi gente, boa noite Só para comunicar a vocês que Devido Continua aí Devido ao acontecido aí com a Marília Infelizmente a gente vai ter que cancelar o show do CTN E do Juventus E desde já os Barões da Pisadinha aqui Declaram a luta aqui A gente sente muito por toda a família Pela artista, pelos filhos Por tudo que aconteceu Infelizmente não vai rolar esse show E que Deus abençoe cada um de vocês E vocês compreendam, né? Isso aqui Chama-se amor ao próximo E sem condição de fazer É isso, emoção dos amigos Aliás, vários cantores estão cancelando seus shows Em função dessa morte da Marília Mendonça Muita gente que tinha show marcado para esse final de semana Acabou anunciando esse cancelamento E só um destaquezinho com relação a Roberto Miranda Que foi contado aqui Você sabe que eu, pessoalmente Depois até conversando com algumas pessoas Eu tive essa mesma sensação Quando a Marília Mendonça apareceu cantando Minha primeira reação foi dizer Nossa, lembra um pouco a Roberta E é uma mulher também Sozinha também Não canta em dupla E vinda do mesmo segmento E no fim das contas Ao longo desses anos As duas se encontraram Se gostaram muito, né? Ao ponto da Roberta ter Essa reação Mas a Roberta durante muitos anos Lá atrás Nos anos 80, 90 Até um finalzinho de 70 ali Foi uma espécie de exemplar único, né? Mulher cantando Essas músicas da sofrência Digamos assim E sozinha Uma precursora Uma precursora disso tudo Dezenas, aliás Como eu falei aqui De artistas brasileiros Também cancelaram essas apresentações No final de semana Por causa da morte Da cantora Marília Mendonça Entre os shows suspensos Estão de amigos Como da dupla sertaneja Henrique e Juliano Que o Robson nos contou aqui, né? Foram os primeiros A levar ela no palco Para cantar isso, né? Sim, exatamente As cantoras Maiara e Maraíza Esses artistas São da mesma produtora De Marília Ao work show E em Goiânia Continuam os preparativos Para o velório Da Marília Mendonça E do tio Abciele Silveira Dias A cerimônia Será realizada No ginásio Goiânia Arena Ao lado do estádio Serra Dourada A expectativa É de que o público Seja autorizado a entrar A uma hora da tarde Mas muitos fãs Já aguardam o início Por lá E a Ana Luíza Falou agora há pouco Os corpos Já foram Transportados Lá para Goiânia, né? Tá certo Robson Ramos Ó, a gente segue por aqui Fazendo a cobertura especial Da morte da cantora Marília Mendonça A cobertura é essa Que também está sendo transmitida Pelo YouTube Da Rádio Band News FM Então se você está Nos acompanhando aí No seu dial No seu radinho Quer nos ver também Com imagens Estamos fazendo essa transmissão Com imagens Eu não sei se a Ana Luíza Bom Giovanni Está conosco ainda Ana Luíza Segue na nossa escuta Não? Tá bom Daqui a pouco a gente aciona A nossa reportagem Mais uma vez Lá em Goiânia Agora Robson Eu queria explorar Um pouquinho contigo Esse aspecto Que tu trouxeste aqui Das referências Você mencionou E eu mais cedo Também estava tentando Buscar aqui Nas minhas memórias Nos meus alfarrábios Referências De precursoras Porque a gente tem A Inésita Barroso Numa coisa Da música Caipira É mais Caipira Caipira Mas tem um pouco De sofrência ali, né? Né? Num momento da carreira, né? Aí a gente tem Roberta Miranda Sula Miranda Mas eram mulheres ali Que ficavam um pouco Isoladas Não era um movimento Coordenado, né? Elas eram um pouco Isoladas E precursoras De uma mulher Num segmento Que é bastante masculino Eu tô enganada Não, ainda é bastante masculino Mas hoje tem muita mulher Cantando Muita, muita mulher Bom, a Marília A gente já citou Maiara e Maraíza Que cantam o tempo todo E cantavam junto com ela também Tem as irmãs Simone e Simária Lá, também, dessa mesma região Tem uma cantora aqui em São Paulo Que é a Yasmin Santos Que canta muito parecido com a Marília também Tá começando a despontar aí Tem algumas outras também Que surgiram nesse segmento Tem aquelas que se descolaram Mas que continuam fazendo Algum sucesso Porque As mulheres conseguiram Se descobrir cantando isso, né? Acho que era difícil Até parar a mulher Se imaginar cantando assim Essas mulheres aí Que vieram primeiro Abriram caminho Pra que outras Viessem cantando também Aliás, elas até citam, né? Pô, aí eu vi Que eu podia cantar também Porque mais lá pra trás Havia até uma espécie de De dúvida A respeito do trabalho delas Acho que talvez esse tenha sido Um dos grandes diferenciais, né? Que a Marília Ela conseguiu com ela Congregar o movimento, né? Conseguiu fazer parcerias Congregar esse movimento com ela, né? Depois dela, estourou Outra, né? Quando uma faz sucesso Isso é natural do mercado, né, Helen? O mercado fonográfico hoje O mercado de eventos e shows aí De músicas pela internet, enfim Ele vai buscar os similares O mercado vive assim Ou apareceu essa cantora que Em um ano Ela vendeu Tanto de música Fez tanto de show Será que não tem outra parecida? Porque aí o concorrente Daquele escritório musical Vai querer buscar alguém assim E aí, nesse trabalho De garimpagem Você acaba encontrando Que o Brasil é riquíssimo, né? É, e quem tá acompanhando O velório da Marília Mendonça Quer dizer, o velório Que ainda não começou Pelo menos acho que não Vamos conferir agora Com o Sérgio Esmar Júnior Que tá lá em frente A Arena Goiânia Oi, Sérgio Esmar Olá, isso mesmo O velório ainda não começou A previsão é que tem início Seja aberto ao público A partir da 1 da tarde As informações que nós estamos buscando Preliminamente aqui Tanto com a polícia militar Quanto com as autoridades locais É que o corpo da cantora Marília Mendonça Ainda não chegou Aqui nas proximidades De fato, literalmente No ginásio Goiânia Arena Vocês veem a imagem então O ginásio Goiânia Arena Que fica ao lado do estádio Serra Dourada É um local muito conhecido aqui Regionalmente Por inclusive sediar Muitos eventos de origem nacional Inclusive já tivemos jogos internacionais Aqui A movimentação que tem se intensificado É de fãs A gente vai dar uma olhada aqui Nas imediações Pessoas vêm chegando Ao longo da manhã Desde as 6 da manhã Pessoas que inclusive Dormiram aqui Vieram de Brasília Do interior do estado A gente vai sempre Pra conseguir Aguentar o cansaço Algumas reformas ali A opção Ficam sentadas Ao gramado Já que ainda faltam Algumas horas Pra o início Desse velório Lembrando que A cantora Marília Mendonça É natural da cidade Cristianópolis Que fica a cerca de 90 quilômetros Aqui de Goiânia Mas ela se considerava Metade goianiense Metade aparecidense Já que ela também Começou sua carreira Em Aparecida de Goiânia Que fica na região metropolitana A expectativa De muitas homenagens De sertanejos De renome nacional Que moram em Goiânia Outros devem se dirigir A capital goianiense Outros artistas também Por enquanto Nenhuma autoridade Seja governador Ronaldo Caiado Prefeito Rogério Cruz Por enquanto Nenhuma autoridade Chegou Até as localidades Aqui no Goiânia Arena E a gente vai seguir Acompanhando todos os detalhes Não há nenhuma novidade Em relação A esse horário Foi se falado anteriormente Sobre a possibilidade De ocorrer Uma cerimônia Reservada aos familiares Aqui mesmo No Goiânia Arena Mas por enquanto Nada foi feito Nada ainda formalizado Então nós seguimos Acompanhando todos os detalhes E trazendo para vocês Senhor Gizmar Foi definido Algum tipo de Forma Como é que vai acontecer Como vai acontecer Essa visita do público Lá Dentro do local Desse velório Enfim Se vai liberar Para que as pessoas Passem Observem E saiam Se vai ser algo Feito à distância Isso Alguém chegou a dizer Já se tem Programado Planejado Ou ainda não Não Ainda não A expectativa O governador Inclusive o governador Ronaldo Caiado Tem feito apelo Nas redes sociais Aqui na imprensa local Para se evite aglomerações E até o momento A gente tem visto Justamente isso Ainda não foi definido Não foram definidos Os protocolos Relacionados ao distanciamento Se vai A chamada Fila indiana Que geralmente passa Nesse tipo de Funeral de famosos Se vai ter um distanciamento Provavelmente Um metro e meio Se falou Ao longo de ontem Mas ainda Nós estamos no campo Das hipóteses O que está definido Mesmo Que é esse local Que fica na ala norte Do estádio Serra Dourada Justamente porque O estádio Serra Dourada Fica ao lado Do ginásio Goiânia Arena Onde será realizado o velório Foi destinado especificamente Para que os fãs Possam ter acesso Inclusive os portugueses Estão liberados Para quem tiver De veículo Para quem tiver chegado De carro Para que muitas comitivas Estão chegando Para poder estacionar Mas é uma boa pergunta Que a gente vai apurar E poder trazer Para os ouvintes E internautas De como vai ser Essa logística A própria assessoria De imprensa Do governador Ronaldo Caiado Ainda não identificou Esses detalhes Que a gente segue apurando Obrigada Sergismar Júnior Que está conosco Então fazendo Essa cobertura Está lá Desde as primeiras horas Da manhã Ali né Acobertando Acobertando Acompanhando Acompanhando E trazendo As informações Sobre o velório Da cantora Marília Mendoza Que então Como o Sergismar Confirmou Ainda não tem Muitos detalhes A gente não tem Muitos detalhes Sobre como é que vai ser Como é que vai ser Essa condução Do público ali Que com certeza Vai comparecer Em massa Precisa definir Porque Há maneiras de você fazer Ou faz aquela fila Ou vê de longe E até com a Preocupação ainda Com aglomeração Isso era bom Que fosse planejado Antes né Tem um material Aí Helen A gente ouvi Quando a primeira vez Quando a Marília Mendoza Foi a Barretos Pela primeira vez Eu falei aqui Para este segmento Musical E para além Da festa Do peão de boiadeiro O show musical Acompanha a festa E no caso Específico de Barretos É como se fosse Um auge Na carreira Para esses artistas É o primeiro Grande palco Que eles pisam De verdade É o momento em que Você está consagrado Você está consagrado Neste segmento Do sertanejo Especialmente Então a Marília Mostra aí Para o Paulo Gomes A reação dela Ao estar lá Pela primeira vez Vamos ouvir então Mas eu falei Que eu ia interferir A qualquer momento Porque eu estou do lado dela Aqui Marília Mendonça Boa noite Tudo bem Olha ela está chique Aqui está com a bota preta Um vestido azul Brilhante Está de chapéu Barretão preparou Geral Pai estou nervosa De marcar esse negócio Você não está entendendo Como é que está o coração Aqui Primeira vez Barretão é o sonho De qualquer pessoa Que comece a cantar Sertanejo Acho que é o ápice Assim da nossa vida Estou muito 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 nervosa mesmo E muito feliz De estar aqui Do povo ter chamado A Marília Mendonça E de saber Que o pessoal Está esperando lá embaixo Com certeza Agora eu quero Que você me responda Você acha que ainda existe Aqui até no Barretão Tem homem fiel Nessa festa aqui Ou não Rapaz Eu não estou muito Otimista com esse negócio Não viu Está difícil Está complicado Sei não Mas se procurar Acha um homem bonzinho Você acha que a mulher Prefere o cara Muito bonzinho Ou o cara que pisa na bola Não Pisar na bola não Pisar na bola tem que mandar vazar Não precisa ser muito bonzinho Também não Porque a gente também Não gosta muito não Tem que às vezes Botar a mulher no lugar dela Mas pisar na bola De jeito nenhum Traição A gente não perdoa De forma nenhuma Chifre nada de uma segunda chance Nada de segunda chance Não existe segunda chance Para chifre não Está certo então Então está bom Seguinte Barretão vai ferver Com a Marília Mendonça Então a Band FM Vai transmitir seu show Para todo o Brasil Pode falar de nós Alô Band Que o pessoal em casa Vai estar ouvindo Quem não veio Vai ouvir pela Band FM Só quero saber se a Band FM Toca muito Marília Mendonça Olha A gente assim O Wilson Que está apresentando agora O Band Coruja Acabou de falar para mim Pode falar para ela aí O ouvinte do Band Coruja Que é o primeiro lugar de audiência Amba Marília Mendonça O pessoal está esperando Seu show Nós vamos mostrar Da Band FM Pode deixar Que vai ter muito alô Para a Band FM Muito obrigada pelo carinho E a todos os ouvintes Da Band FM Fica ligadinho Que daqui a pouco Começa o show Da Marília Mendonça No Barretão 2016 Vamos encerrar E manda um alô Para o Wilson O Wilson Que é o careca Mais feio do Brasil Ele está te ouvindo Aí pode falar O Wilson Meu querido Eu tenho certeza Que não é isso Que ele está dizendo Beijo da Marília Mendonça Para você querido E toca nós bastante Aí viu Essa música é interessante Da gente ouvir Sobe um pouquinho Vamos lá Essa música chama-se Troca de Calçada Ontem eu vi uma discussão Muito interessante Na internet Sobre o feminismo Da Marília Mendonça Que não era um feminismo Oficial Vamos chamar assim Era um feminismo De vivência Ela não se declarou Feminista Não era uma militância Isso De movimento Ela era uma militante Mas ela tem muito disso Nas músicas dela Porque Acho que ontem Com muita felicidade Até as pessoas Disseram que a Marília Estava num período De empoderar mulheres É verdade Porque ela coloca a mulher Na parte superior Das histórias Das letras dela E essa música Fala da mulher Da garota de programa Da prostituição E era muito bonita Porque Ela se preocupa Com um lado De tentar entender A vida dessa mulher Porque ela está lá Vamos ouvir um pedacinho O que é um nojo Na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei Meu coração Pra esconder A tristeza Santo 15 Me disser Hoje você me vê assim E troca de calçada Mas se soubesse O texto da história Me abraçava E não me apedrejava Ô Robson, eu ia te falar sobre isso Quando a gente abriu nossa cobertura aqui A gente tava falando que nesse período que se fala Tanto tinha empoderamento feminino A Marília, ela fazia isso na prática Na prática, exatamente Sem se preocupar em ter uma bandeira específica Mas ela simplesmente fazia E isso botando a mulher como protagonista Tanto das suas canções quanto da sofrência também Mas como suas atitudes Ela era uma mulher muito independente Muito segura de si Tomava as decisões praticamente sozinhas Praticamente sozinha Teve alguns relacionamentos Tem o relacionamento do rapaz Com quem ela até se casou Pai do filho, enfim, depois acabou Terminando e ela segue só Ela e a mãe É uma história bastante feminina E agora o bebê Enfim, a criança Mas é tudo ela puxando a fila mesmo Ela é a poderosa da história E uma curiosidade, Robson Não sei se você sabe Eu vou te pegar no contrapé A gente não combinou nada disso O que eu não souber Eu vou falar não sei Tá, tá bom As histórias das músicas dela Não necessariamente são histórias Vividas por ela Por exemplo, Infiel Que é o grande hit dela A inspiração não era de uma vivência dela De uma tia, parece É, ela pega Tem coisas dela Ela nunca contou Eu entrei algumas vezes Ela nunca contou exatamente o que Mas ela dizia assim Porque perguntavam muito Mas por que você só fala disso Falou porque eu vi muito isso acontecer Perto de mim E algumas vezes com ela Como ela era muito novinha ainda Quando ela começou a escrever essas músicas Ela tinha até pouca experiência De relacionamentos amorosos Mas ela viu acontecer com a tia E via acontecer com a amiga E ela fala que coloca no papel Exatamente essas histórias Que ela ouvia dessas pessoas Ela questionava muito Nesse comportamento Do homem que age assim E da mulher que fica sofrendo Especialmente da mulher que fica sofrendo Que na cabeça dela E no que ela punha no papel Tinha mais Era que virar a página Levantar Cuidar Por decisão própria também Não por pressão É uma coisa que ela achou O ano passado Que ela tinha que mexer E mexeu E... Mas por que ela quis? E não porque isso influenciava Na imagem dela Que já estava completamente consolidada Mas as mulheres ainda sofrem com isso Eu imagino Ainda sofrem com isso Nesse setor Claro Elas são extremamente expostas Exatamente O tempo todo expostas Então deve ser algo que pesa também Nesse mercado Robson Uma outra dúvida que eu tenho aqui Quero te pedir Vou te explorar ao máximo Enquanto você estiver aqui conosco Para a gente ajudar a esclarecer Os ouvintes da Band News FM Você falou aqui Trouxe aqui o fato De que ela é Hoje a principal Artista da Band FM É Com ela Ela trouxe outros De apadrinhar Outros cantores Outros Porque assim Ela trouxe o movimento Feminejo E ela fez muitas parcerias Cantar Você que contou Aquela conversa que a gente mostrou aqui mais cedo com o ouvinte Era uma parceria dela Com Simone Simari Com Maiara e Maraíza Maiara e Maraíza Maiara e Maraíza Que resolveram fazer funcionar Uma parceria que já existia Em bastidores De convidar para ir no show Cantar um pedaço de uma música Aqui ou ali Alguns shows que elas fizeram Chamados de As Patroas Uma turnê Grande Com as três Seria a primeira vez Que estava acontecendo Agora Maiara e Maraíza Chegaram mais ou menos Junto com ela E não eram exatamente Conhecidas Umas das outras Elas se conheceram já Fazendo sucesso E se tornaram muito amigas Então não dá pra dizer Que ela Puxou a fila das duas As duas Também estavam fazendo ali Eu não conheço Mas tem Certamente tem Eu não conheço assim Dizer Ah esse artista É padrinhar da Marília Certamente tem Alguém que vai Em algum momento dizer Mas Ela inspirou Outras mulheres Que vem A gente ouviu A pouco Seja Smart Trouxe uma Uma fã Que começou a cantar Porque era fã Da Marília É isso E sabe por que Começa? Por causa daquilo Que a gente falou antes Como tinha aquela imagem De música masculina A mulher se arriscava pouco As que se arriscavam Ficavam dentro De uma pequena bolha E aí aparece Alguém como a Marília Mendonça A mulher que canta Que gosta de se expressar Ela fala Pô peraí Dá pra eu fazer também E aí começam a surgir Essas artistas aí Exatamente essa fã Que falou que Se inspirou nela Lembrei agora De uma outra Que não fica ali No eixo Goiânia Distrito Federal Mas a Paula Fernandes Tem agora Tem ouvintes lembrando Por aqui Que é mineira É mineira A Paula Fernandes Tem uma carreira Até bem maior Mais antiga Mais antiga Que é a Marília Mendonça Também ocupa um espaço Um espaço muito só dela E é muito ela Muito comanda tudo Da própria carreira Tem lá seu grupo De fãs Tem ouvintes lembrando E é uma grande cantora Também Mais discreta Uma pessoa que aparece Até um pouco menos Mas tem um legado De sucesso grande aí É outra precursora também A Marília Conseguiu reunir Em torno dela O fato de ser Uma grande compositora E com uma bonita voz As duas coisas Você acha que foram fundamentais Acho Acho que foram Porque tinha-se Dentro do meio musical Que a conhece Que a conhecia desde o início A imagem de boa compositora Então Vale um destaque O movimento Dessa música Sertaneja moderna É tão forte Também por isso Eles se conversam muito Eles se aproximam muito Um pega a música do outro O outro manda pro um Enfim E quando aparece alguém Assim talentoso Pô pega a música da menina Que é boa E aí o pessoal vai conhecendo Mas não tinham lá Muita ideia do que era Ela cantando E aí ela começa a cantar Que era algo Que ela desejava também E aí ela ganha Os corações aí Pela potência da voz também Pela qualidade vocal Aí falam Peraí Não é só caneta Ela canta também E aí ela começou A trazer um número Grande de fãs Por isso Aparecer no palco E tomar conta do palco Enfim Então é Sem dúvida Do talento Pra escrever Essas canções E pela voz também E pela postura E pela postura Né Pela postura Que você disse bem aí Eu sou igual vocês O melhor momento Da Marília igual vocês Foi quando Ela fez esse trabalho Todos os cantos Entre 2018 e 2019 Que foi uma ideia dela Que foi uma ideia dela Né Inclusive E que foi Chegar numa cidade brasileira Parar num Num ponto importante Da cidade E cantar Para as pessoas Que tomou Gente em cima Gente em cima de poste Para assistir Isso Porque Ela queria Na ideia original dela Era Não Eu quero chegar e cantar Obviamente Com um suporte mínimo Pedacinho da banda Ali Só que isso tomou Uma dimensão Depois tão grande De que a coisa Precisou ser um pouco Mais organizada À medida que ela foi Indo para outras cidades Imagina Chega a Marília Mendonça Na sua cidade Então no primeiro lugar Que ela cantou Que foi Belém Ela cantou Num monumento Ali Do lado do Veiro Peso Ali perto do porto Enfim Muita gente em volta Mas uma estrutura Muito simples Que é o que ela queria E ela dizia Exatamente para estar Perto das pessoas ali Cantando como se Estivesse lá Num bar Onde ela cantou Muito tempo Num evento assim Você fica muito mais Perto das pessoas Depois isso tomou Uma proporção Gigantesca Que ela tinha que montar Ela No caso O escritório dela Montar uma estrutura De show Porque senão Ia ter Até problema De segurança De segurança real O Robson Tem gente dizendo Que ué Estou ouvindo O Robson Ramos Aqui na Band News FM É isso Estou aqui O Robson Não sei se você tem Dados do mercado Fonográfico Para a gente ter uma ideia Do que ela não tem Mas assim Ela vendia discos Porque hoje em dia A venda de discos Já é uma coisa Menos simbólica Para o artista Ele toca Ele dá players Ele Isso É até por isso Que fica difícil Eu não tenho Um número exato Mas ela foi Entre 2015 e 2016 A artista que mais vendeu Ainda se vendia DVD O DVD já tinha Ultrapassado Até o CD em si Porque a pessoa Porque a pessoa levava E já ouvia a música Assistia Enfim Não foi quem mais Vendeu esse material Ela estourou num DVD Estourou num DVD Foi o que mais vendeu No Brasil na época Foi o que mais vendeu No Brasil na época Na época sim É para a gente ter uma dimensão Do que é essa artista Do que ela representa Hoje a gente não consegue falar Economicamente Do mercado cultural Num tempo em que você Não está mais vendendo CD As pessoas não têm mais CD Para colocar em casa Hoje são views de internet Como é que é? A live dela foi um recorde Eu não lembro exatamente o número Mas foi um número absurdo Foi uma coisa absurda De audiência E você tem as músicas Sempre nas casas dos milhões Ou das dezenas de milhões Nas visualizações Esse número que eles contam hoje Nas plataformas como o YouTube E aquelas dedicadas Hoje o mercado gira em torno disso Hoje gira em torno disso O mercado faz um movimento Bem diferente Hoje o artista lança a música Num canal próprio Não é mais um disco de ouro É o canal do YouTube O artista lança a música Música no seu canal Normalmente o caminho percorrido Tem sido esse Em conjunto com o lançamento Em rádio Que para esses artistas Ainda é muito importante E se Deus quiser Continuará sendo E do seu canal Essa música passa a ser distribuída Para o que seria Entre aspas O CD e DVD hoje Que são os players Spotify, Deezer, enfim Em conjunto com as rádios E o show O show é o pacote final Daquele trabalho que é lançado Por isso tem muita música ao vivo Porque tem artista que prefere Já fazer o pacote completo Faz o show Já grava Já distribui E vira o material A ser consumido E a rádio ainda sendo Um veículo fundamental Para que eles se consolide Muito, muito importante Especialmente para esse artista popular É muito importante Porque as pessoas Vão consumir no rádio também E o rádio ainda tem a imagem De ser o, digamos assim O que chancela Ah, cantou no YouTube Ah, mas e na Band FM Se não tocar lá Aí chancelou Para não, agora toca ali também Isso ainda tem É importante para esse artista Entendi Robson, eu vou ter que te liberar Contra gosto Mas eu sei que você tem Outros compromissos no grupo Tenho É, você tem outros compromissos no grupo Então para a gente encerrar aqui Queria que você Encerrasse sua participação Por hoje aqui Nesse papo Agradeço muito a companhia Foi excelente E os ouvintes gostaram Prova disso Eu vou voltar no meio Ainda falando de trânsito Você ainda volta falando de trânsito Conosco No nosso espaço local Mas para a gente encerrar aqui Queria que você dissesse O que você acredita agora Como é que vai ser Esse feminejo A gente continua aí Com outros nomes, né Esse mercado continua aí Com outros grandes nomes Perdeu sua rainha Mas tem grandes outros nomes, né Tem A Maiara e a Maraíza E a Simone e a Simária São os dois maiores expoentes Depois da Marília Mendonça Deste segmento É para saber como é que elas vão reagir Especialmente a Maiara e a Maraíza Porque eram muito próximas Pessoalmente da Marília E tem outras surgindo aí Que não dá para dizer Essa vai ocupar o lugar Acho que cada um tem um lugar Um espaço Eu gosto muito dessa Dessa garota aí As Min Santos Que eu citei lá no começo Porque elas são muito parecidas, né Ela tem uma veia musical parecida também Ficar aguardando Eu acredito que a gente tenha Novas cantoras Para ocupar esse tipo de espaço Vai ser bom vê-las aí E ouvi-las Robson Ramos Que está aqui conosco Na nossa programação Todo dia falando no espaço local Sobre trânsito Mas agora o pessoal está dizendo Finalmente conhecemos um outro lado Do Robson Ramos Ouvinte da Band News FM Porque também ouve você Na Band FM Exatamente Falando disso tudo Mostrando esse conhecimento Que vocês conheceram hoje Lá de segunda a sexta Às cinco da tarde Às oito da noite Tá certo, então Muito obrigada Foi muito bom Tchau, Elen Obrigado Até mais Nove horas dez minutos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau